Ali no 2, não é 2 para 1, porque aqui é 2-0. É 2-0. E entrou o Tainan ali em campo, não sei. Tainan vai ter de ser, seguramente. Tem o próprio finalizar. Está ali o Merlin no chão, tendo um barco que não pararam. Depois entrou o Tainan suplente, isto é... Isto não pode acontecer nunca, obviamente. Não pode, não pode, não pode. Não pode, a equipa de arbitraria, mas entrou dentro das 4 linhas. Vai ter que ser adobestado, disciplinarmente. Sim, cortou o amarelo. Cortou o amarelo. A equipa de arbitragem interpreta-se só com este amarelo. Pode fazer isto, obviamente, de todos. O juízo está previsto ser só estar... A equipa de arbitragem interpreta-se só com este amarelo. A equipa de arbitragem interpreta-se só com este amarelo.